Na manhã desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, foi realizada a audiência pública que apresentou o Plano Municipal de Desenvolvimento Territorial do Turismo no plenário da Casa Legislativa de Diasdávila. Positivamente, eu aproveito para parabenizar o prefeito, o secretário Ivan Lima por essa iniciativa, né? Dizer que Diasdávila está voltando às origens que a origem de Diasdávila começou com a instituição do Mineral onde vinham veranistas, cidades veranistas e, enfim, o turismo vai trazer isso de volta. O projeto foi elaborado ao longo de sete meses e tem como objetivo alavancar os mais variados segmentos do turismo no município. O Plano Municipal de Desenvolvimento Territorial do Turismo, ele tem como objetivo indicar direções. Então, qual que é a ideia do plano? Mostrar todas as potencialidades do município e formas de se conectar a essas potencialidades para que o turismo possa desenvolver de forma sustentável e de forma que, economicamente, toda a cadeia produtiva e as pessoas estejam envolvidas verdadeiramente. Realizada pela Prefeitura através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e o apoio do SEBRAE, a audiência foi bem aceita pelo público presente e agora será encaminhada como projeto de lei para análise e aprovação da Câmara Municipal. O Plano Municipal de Turismo para a zona rural vai ter um impacto muito grande porque um dos potenciais que o nosso município tem é desenvolver a parte turística. Nós temos o espelho d'água aqui da barragem que fica na zona rural, nós temos o outro lado da cidade, nós temos a agrovila do nosso assentamento aqui que também tem um grande potencial, vai ser mostrado aqui no plano hoje. Então, assim, Dias d'Ávila tem um grande potencial turístico para ser desenvolvido na zona rural aqui. O público é todo mundo envolvido no turismo. O objetivo é ele mostrar que o município de Dias d'Ávila tem um grande potencial turístico e através desse pedido, que é um diagnóstico, mostrará os caminhos que o município deve adotar em relação ao turismo.